Card sobre o Judiciário. Fundo nas cores, roxo e branco. Abaixo, ilustração de um homem ao lado esquerdo. Texto acima. Conhecendo o Judiciário. Texto abaixo. Mandato. Texto ao centro. Presidente, vice-presidente, corregedor-geral de justiça e integrantes do Conselho de Magistratura serão eleitos para mandato de dois anos, vedada a reeleição para o mesmo cargo e, salvo motivo de força maior, tomarão posse no primeiro dia útil do mês de fevereiro. Texto abaixo. Artigo 11 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Texto abaixo. Conheça a Cartilha da Justiça. Entenda como funciona o Poder Judiciário. Abaixo, ao lado direito. Brasão do Tribunal de Justiça do Pará. Texto abaixo. Obrigado.